Tá, vamos ver se esse Maze Runner é isso tudo mesmo, né? Correr ou morrer, chat? O que você escolhe? Ah, ele corre, mano. Ele não morre, então. A ressaca tá braba, hein, mano? A noite foi boa. O cara não lembra nem quem ele é. Como assim relaxar, boy? A cabeça desse moleque é muito pequena pro corpo dele, velho. Tá achando a cabeça pequena? Preferia a maior? Com certeza, mano. Mano, esse moleque não era pra ser magro, velho? A comida é toda repartida. O pessoal vive em seca aí. É, ou os caras correm ou morrem, né? O gordinho é o melhor personagem do livro. Esse é um estereótipo que nunca muda, né, cara? O gordinho sempre é gente boa. Não tem, tipo, um gordinho vilão, tirando o rei do crime. Ah, é por isso que não pode entrar, mano. Eu tinha deixado. Não sei o que que salvaram esse otário. Tá todo mundo falando, cara, não vai. Aí o palhaço quer ir? Ele que se f*** pra lá. Só tem homem, não tem nenhuma mulher. Por isso que não tem nenhum conflito, mano. O problema de não ter uma mulher aí, cara, é que um desses caras é a mulher do grupo. Isso é muito injusto, cara. Mano, um labirinto já é difícil. Agora, um labirinto que muda ainda? O f*** que nessa realidade, mano, os caras são obrigados a ser brother. Não tem, tipo, escolha, né? Como é que os caras vão viver aí três anos sem dar umazinha, mano? Cara, por que que homem é assim, né, mano? Quando se junta ou quer brigar ou quer fazer troca-troca, velho. Vai se tratar, garota. O cara luta com a poeira, mano. Ele tem cara de trolho? Eu vou te mostrar a trolha aqui, ó. Mano, olha a sobrancelha desse maluco, que bizarra. Eita! Tá vendo, mano? O cara bateu a cabeça e lembrou o nome dele. Thomas! Ele é o Thomas Turbando. Tá vendo, mano? Sem intriga, sem briga, ninguém leva pro coração. Uma comunidade só de homens. Sinônimo de paz. Paz e harmonia. Era um verdugo. Verdugo? Sai fora, boy. Você concorda que o mundo só começou a dar errado quando a erva apareceu? Não foi o Adão que comeu o fruto proibido, né, cara? Não queria dizer nada. Quem sou eu pra dizer alguma coisa, né? Mas a história tá aí, mano. Está documentada na Bíblia. Esse é o Elegas que gostamos sem papas na língua? Pois é, mano. Melhor deixar o papa lá no Vaticano. A única forma de sair é pelo labirinto. Isso aí tá parecendo uma experiência do governo, cara. O governo construiu essa instalação aí, botou um monte de jovem e falou, Se vira aí, rapaziada. Quem conseguir fugir, vão ganhar, sei lá, um bilhão de dólares. Ih, esse cara tá sedento, mano. É assim como o homem fica quando ele tá com muita vontade. Leve pro amansador. Vamos lá, pessoal. Ajudem. Amansador? É assim que chamam uma Glock agora, mano? Uma bala na testa é o amansador? Eu deitava no chão. Exato, pô. O cara é muito burro. É melhor esquecer ele. Como é que esquece um cara que você conviveu durante anos, mano? O cara era praticamente seu brother. Tomaram banho juntos. Estregaram as costas um do outro. Cara, na moral, se metessem uns titãs no meio desse labirinto, ia ficar perfeito. Só um labirinto não é tão ameaçador assim. Todo mês, a caixa manda uma pessoa nova. Mas alguém teve que vir primeiro, né? Tá, faz sentido. Tem que passar um mês inteiro na clareira sozinho. Cara, o maluco ficou um mês sozinho aí nesse lugar. O maluco fez um estoque de bate-leite. E o pessoal tá tomando aí, ó, até hoje. Sem saber de onde vem a... De onde é a procedência do bagulho. O cara só falou, Mano, é leite de burra. Vai tomando aí. Você precisa se energizar. Mano, esse cara é idiota. Mano, eu nunca vi um cara ser tão burro assim na minha vida. O cara esperou o último segundo pra correr. Podia ter corrido muito antes e dava tempo ainda. Meu Deus, olha o macaco, velho. É o macaco-aranha. Pois é, mano. Isso aí nem dá tanto medo assim. Agora, se fossem dois caras numa moto, porra aí... Cara, imagina se nesse labirinto tivesse o blusão. Nossa, que nojo, mano. Isso aí... Nossa, vou nem falar o que é isso aí, mano. Todo mundo já sabe. Produto do cara que ficou um mês sozinho aí. Não é possível que eles vão conseguir sair, mano. Eles não vão voltar. Ainda bem, mano. Pelo menos fica mais realista desse jeito, né? Ah, mano. Por que que toda vez o protagonismo vence? Cara, no dia que fizeram um filme que o protagonismo não existe, vai ser o maior sucesso do mundo. Ah, menti... Meu Deus, velho. Chat, pelo amor de Deus, cara. Cara, que... Nossa, eu tô preocupado agora, mano. Mandaram uma garota pra esse bando de homens sedento, cara. Há três anos aí. Imagina a hora que ela acordar e ver que só tem homem aí. Essa menina vai surtar, velho. Esse trolho merece ser punido. Esse trolho é foda, cara. A partir de amanhã, será um corredor. O cara tá cheio de privilégio, mano. Acabou de chegar. Tá sentando na janela já. Mano, na moral, velho. Por isso que todo mundo odeia a protagonista, velho. O cara faz o que ele quer, porra. Daqui a pouco ele vai botar o porra na mesa e mandar o pessoal sentar em cima. Mano, as regras foram feitas pra ser seguida, mano. O pessoal tá aí vivendo numa boa, sem conflito, numa paz. Aí o que que acontece? Aparece esse otário, esse trolho. E vai estragar toda a harmonia, bicho. Esse cara é a Eva aí, do paraíso. Eu falei que ela ia surtar, mano. Pô, o cara nunca viu uma mulher na vida? Sapo cego. Bom, você é um homem e ela é uma mulher, né, cara? Mano, essa mulher seria uma ótima branca de neve. E com o tanto de homem que tem aí, dá pra deixar ela branca mesmo. Eu acho que o pessoal não tem perspectiva de sair daí, mano. Eles querem só viver e pronto. Já tá numa sociedade organizada. Já tem regras, tem tudo. O que que sai daí? Os caras não tem que pagar imposto. Mas chegou a mulher, é legacy agora. Bom, agora é reproduzir, né, mano? Mas talvez se você conseguir sair, pode dar a eles por mim. Porque o gordo tem que ter voz de gordo? Esse conceito é novo pra mim agora. Voz de gordo, mano? Não saber que colesterol alto mudava a voz da pessoa? Vai ver igual cigarro, né, mano? Se você fumar um maço por dia durante 30 anos, sua voz muda um pouquinho. Eles têm banheiro? Tem. Se chama a céu aberto. O cara vai no meio do matinho lá, arregaça as carças, senta no chão e caga. Aí depois pra limpar, vai esfregando a bunda assim no chão. Tu já viu o palhaço que se esconde de gay? Já, já vi ele. Mano, mas imagina o tempo e a grana que os caras gastaram pra poder fazer essa estrutura toda. Ou foram alienígenas ou foi o governo norte-americano. Como é que se esconde com tocha na mão? O cara tem que fingir que é uma vela gigante, bicho. Agora eles vão Tomás no cu. Ah, mano. Quer ver que a fraqueza desses bichos é o fogo? É só o que faltava mesmo. Ah, o que esse cara vai fazer? Ataca! Oh, meu Deus. Mano, esse cara achou que ele ia fazer o quê, mano? Uma aranha gigante dessa, peludona. O cara parou com a faquinha de cortar pão. Ele achou que o poder do protagonismo ia ajudar ele até nessa parte, velho. Mano, tanta gente pra pegar. Vamos pegar o Kazé. Tudo bem que ele vale por dois, mas mesmo assim, né? É motivo, né? O que ele falou, mano? Que que... Mano, que língua é essa, velho? Ah, tá. Valeu, Albi. Caraca, a dicção foi pro cacalho mesmo. Por um momento eu achei que ele ia falar. Meteu essa? Cara, como é que você confia... Assim, vamos ser sinceros. Como é que você confia num cara que se chama Thomas Turbando? Talvez possa levar a gente pra casa. Essa é a casa de vocês, gente. Já estamos em casa. Exato. Cala a boca. Cala a boca. O cara mandando a mulher calar a boca, velho. Cara, isso que é f***, mano. Os malucos se conhecem há três anos. Já dividiram vários banhos juntos. Aí chega um cara do nada, um novato. E arruina toda a sociedade que eles tinham. Mano, os caras estavam vivendo bem pra cacalho aí já. Tavam felizes, velho. Ninguém questionava nada. Gente, pra que vocês estão correndo, cara? Vocês vão ficar cansados rápido, assim. É melhor praticar a marcha atlética. Olha o gordinho ficando pra trás. Coitado, mano. Vou morrer tentando. Vamos! Eu nunca entendi porque morrer tentando é tão motivador, cara. É melhor viver tentando, pô. Eles estavam nos vigiando o tempo todo. Pô, mas os caras tinham dúvidas que tinha gente olhando eles? Meu Deus, velho. Tava na cara. Que conveniente, né, cara? O maluco aperta um botão e vai ter todas as explicações do mundo. Os jovens teriam que ser testados. Até sacrificados dentro de um ambiente duro. Claro, claro. Os caras criaram labirintos gigantes pra poder testar adolescentes. Cruel é bom. Como assim, mulher? Tá doida? O pessoal que ficou lá dentro vai morrer lá dentro agora. Vai parar de chegar a suprimento? Ah, mentira, cara. Mentira. Como que esse cara saiu, velho? Acha que estaremos livres lá fora? Olha a caninha de choro dele, velho. Todos pertencemos. Gane! Meu Deus. Ah, nossa. Eu achei que ia matar o gordinho, cara. O cara conseguiu ser mais rápido do que uma bala. Olha isso. Esse cara é uma máquina, velho. Imagina no ato. Pô, mano. Mas é engraçado, né? O cara quer ficar no labirinto. O cara não quer sair da caverna, bicho. Ah, não, mano. Acertou. Falei rápido demais, velho. Meu cão tá diferente. Quem chupou ele? Por que que tinha que matar o Casimiro, velho? Os caras pensam assim, mano. Pô, vamos colocar um gordinho no filme pra ter inclusão? O pessoal se sentir representado? Aí o que eles fazem? Matam o gordinho. Acho que é seguro dizer que as provas do labirinto foram um sucesso. Ah, mano. É tudo encenado. Está na hora de iniciar a fase 2. Sempre tem uma fase 2. É outro labirinto agora, quer ver? Deve ser o labirinto do Fauno. Falei. 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 A CIDADE NO BRASIL